Mototécnica, o Antelmo, autopeça de serviço, do Juazeiro do Norte, meu parceiro Arquimedes Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Presta atenção novinho que eu vou te dizer Presta atenção novinho que eu vou te falar Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão Eu disse kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão É assim ó Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Presta atenção novinho que eu vou te falar Presta atenção novinho que eu vou te falar Vem quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão Eu disse quica, quica, quica bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika bate como um bom no chão Isso eram os teclados Kika, 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 kika Eu vou para na gaiola, fica de marola Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Feta, 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 feta Feta, 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 feta Megatron Sat, feta, 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 feta Agaiola Sat, feta, 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 feta Megatron Sat, feta, 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 feta Agaiola Cipó Se liga aí malvada, o Arial chegou Para nós brincar, do mestre mandou Se liga aí, vóvala, o Gabriel chegou Para não brincar, do mestre mandou Dudu, do mestre mandou Do mestre mandou Vem novinha, vem rebola, eu vou te levar pra gaiola Eu vou para na gaiola, fica de manola Senta, fenta, 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 fenta Megatron Senta, fenta, 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 fenta Na gaiola Senta, fenta, 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 fenta Megatron Senta, fenta, 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 fenta Na gaiola Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta, fenta, 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 fenta Megatron Senta, fenta, 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 fenta Na gaiola Senta, fenta, 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 fenta Megatron Se liga aí, vóvala, vó mandando pra vocês Que o Ariel voltou mais uma vez Se liga aí malvada, eu vou mandando pra vocês Que o Gabriel voltou mais uma vez Então vem naquele hit, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Só naquele beat Tanta no baile da gaiola, mulherada Que o baile vai começar E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e toca mais para aí Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e toca mais Tanta no baile da gaiola, mulherada Que o baile vai começar E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e toca mais para aí Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Joga e toca mais para Se liga aí novinha, vou mandando pra vocês Que o Ariel voltou mais uma vez Se liga aí malvado, vou mandando pra vocês Que o Gabriel voltou mais uma vez Então vem naquele hit, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Só naquele beat Tanta no baile da gaiola, mulherada E ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga E vem dançando, ô menina Que eu vou ensinar pra tu Movimento diferente Que cabula qualquer uma As mina vão ficar com inveja Quando o Victor rebola Vai mexendo essa raba Pra lá e para cá Vai mexendo essa raba Rebola, 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 novinha Rebola, 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 sem parar Rebola, 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 novinha E vem dançando, ô menina Que eu vou ensinar pra tu Movimento diferente Que cabula qualquer uma As mina vão ficar com inveja Quando o vento rebolar E vai mexendo essa raba Pra lá e pra cá Vai mexendo essa raba Rebola, rebola, rebola novinha Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola novinha Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola novinha Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola novinha Rebola, rebola, rebola sem parar E férias até quase Cipó! Mototécnica, o Otelmo Auto, peças e serviço O Juazeiro do Norte Meu parceiro Arquimedes Tamo junto Vem com Ariel Assim ó Ela pedia um forte abraço, eu tinha um forte pra dar sorte Depois me pedia um beijo quando vi meu malote E tinha Loria morena disputar pra quem me ganha Eu escutando Ariel, eu gosto mais do que lasanha Depois mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, tem tudo meu iate Eu vou tacar beijo nas duas, relaxa, relaxa Vem cola de um imi no ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa É o ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa Vem cola de um imi no ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa É o ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa Ela pedia um forte abraço, eu tinha um forte pra dar sorte Depois me pedia um beijo quando vi meu malote E tinha loiria morena disputa pra quem me ganha Eu escutando o Ariel, eu gosto mais do que lasanha Depois mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, tem tudo meu e a ti Eu vou tacar beijo nas duas, relaxa, relaxa Vem cola de um imi no ritmo do encaixa, 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 encaixa É o ritmo do encaixa, 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 encaixa Vem cola de um imi no ritmo do encaixa, 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 encaixa É o ritmo do encaixa, 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 encaixa Vem com Ariel Final de semana já começa a imaginar Tá aí com a galera, tá aí com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope zelado Não está coladinho, um bocadão bem animado Tchauis Tchauis Obrigado.